O Elton fez uma cirurgia de tendão patelar. A gente vai aguardar a evolução dele. Acreditamos que em quatro a seis meses ele esteja de volta. A gente está dando ênfase agora na musculatura dele, que retorna o tônus muscular e aos poucos a gente vai liberando ele para atividades cada vez mais fortes. Estava triste de ter operado, estava em um bom momento, vivendo um bom momento no clube, mas agora passou, agora é focar na minha recuperação para estar o mais rápido possível. A gente começou a fisioterapia um pouco mais forte agora e vamos esperar que daqui a pouco eu estou de volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém.